O MOVE estava a dizer que iria experimentar isto Eu não sei se o Madeirense está ai Deixa-me perguntar se ele está ai Ok, eu estou cá dentro Bem, então vai, espera lá, deixa-me ir buscar a comida Dê-me um segundo Ah, estás colgando-me, então espera ai Tchau 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 Hummm Hummm Tenho que ir a valantar Dá-me o meu dinheiro Dá-me o meu dinheiro Dá-me o meu dinheiro imediatamente Dá-me o meu dinheiro imediatamente Dá-me o meu dinheiro O que é que se passa? Dá-me o meu dinheiro imediatamente Ó amigo... Ó Inácio Eu jogo-me, eu jogo-me daqui para baixo Eu jogo-me, eu vou-me esgar, eu vou-me esgar Mata a distância, mata a distância, eu vou-me esgar Mata a distância, mata a distância, eu vou-me esgar Não é preciso, é isso Ó amigo Inácio, o que é que se passa? O homem... Tomas Está-me a arrogar antes que ele se atire lá para baixo Eu vou-me esgar O que é que ele fez? Ele padeu-me 20 dólares e fez-me passar por outra pessoa Dizendo que estava pobre Quem é que é a pessoa que ele se fez passar? Não sei lá, era um maluco tomates de foda Maderença Tens prata O que é que estás a fazer? Eu precisava de dinheiro Mas foguei Ai! Mas tens de dinheiro para o cair Com licença, eu tiro Eu precisava de dinheiro, prata Eu tenho dinheiro no banco O que é que te aconteceu? Prata Eu vou dizer a verdade Diz lá Eu... Posso soltá-lo? Solta, solta Eu preciso de dinheiro, prata Mas dinheiro para o quê? Eu queria comprar roupa nova Não É pá, por amor de Deus Anda lá comigo Oh Sr. Inácio, desculpe lá Não faz barra Mas a próxima vez que eu vir as teladrão a roubarem Para para dentro Acho que faz bem Faz desculpe o Sr. Inácio Vai voltar a acontecer Faz desculpe Vamos embora, faz embora O Sr. Inácio Está tudo bem? O Sr. Inácio Oh velha, meu Deus O Sr. Inácio Agora estás fazendo... O Sr. Inácio? O Sr. Inácio? Um homem aqui lá de cima Tens de levantar Ajuda-o a levantar Sr. Inácio, levanta-se lá Oh homem, levanta-se pá Oh Olha aí Vá para o Sr. Inácio Levanta-te 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 ao homem Ai meu Deus Oh Inácio, o amigo está bem Ele não sai, eu não Homem, você mandou-se lá de cima, cá para baixo Vem cá aí, cá escorreguei Oh, velho meu Deus Oh, oh Sr. Inácio Oh meu Deus Diz-me O empratério da nova loja de armas não deixou nada consigo Deixou-me, deixou-me as chaves do baú ou aquela merda Ah tá, vamos teres para o chefe É que eu tenho dinheiro para fazer Oh bem do céu, as minhas costas Vamos embora Onde é que é a saída disto? Então você quer ir lá acima agora outra vez? Oh venha-me Deus Ah acima Oh barracão Não, aqui à loja Ah esta loja aqui É esta Também não tem essas chaves Ninguém tem nada Mas precisamos de ir lá ao barracão Sei lá Mas precisamos que eu acho que o Prota também não tem as chaves do barracão Ah não Não, não tem as chaves do barracão Muito graças Então mas eu posso ir ali assim Ali ao departamento Eu acho que tenho lá as chaves do barracão Ah mas espere lá A gente vai lá de carroça Onde? Onde? Lá acima É lá Oh caramba Oh Prota, posso te dar uma palavrinha em privado? Diz lá Eu vou só dar uma palavra ao... Eu vou comprar uma cana de pesca Vai lá, vai lá É Prota Estão a falar Tu és maluco e vais-te por roubar o homem O xerife Eu não sabia que era o xerife É pá tu és mesmo Nem pá Tu não olhas para a maneira como o homem se veste O que é que tem? Tu também olhas para a minha maneira e eu pareço um senhor Não, tu parece um pedinte Sim, diz lá Também não importa Olha, eu estava há dias no salão Não estava bíbedo Só bíbedo assim E eu ouvi dizer que hoje vai haver um transporte Hum E acho que Tô com medo isto E acho que hoje vai haver um transporte De coisas Acho que vale 300 dólares Mais de 300 dólares O que está lá dentro E onde é que é o transporte? É isso Nós aproveitamos que estamos agora com isto babado do xerife E sacamos a enfermo Olha, vem, vem Usa as tuas técnicas de águias São Inácio Diga E você por acaso não precisa dos nossos serviços para nada? Dos vossos serviços? É sim, na verdade o preciso, preciso, preciso É de apanharem uns homens Então que homens é que precisa de apanharem? Fizeram-me caixas que andam aí uns porcos Ah, os rapazes, sim Com uma camasca de porco Exatamente, eu pago 5 dólares por cada um 5 dólares só? Ah, não sei quem são, não é? Olha lá, mas 5 dólares eles há dias darão conta Tive-se landing todos sozinhos, os 3 Há dias assaltaram o banco e levaram-nos a 16 barras de ouro A sério? Ainda há dias estavam aqui na cidade Ah, não chegou essa informação Fizeram de repenho o bronco e tudo Até para 20 dólares cada um 20 dólares cada um 20 dólares cada um Tá bem, olha, até aí por acaso E não precisa de serviços para mais nada É que com esses homens perigosos aí à volta na cidade Pá, você pode ter aqui dois homens, dois rapazes com belas mãos como nós os dois É assim, eu hoje vou fazer um transporte aí dos valores Vou transportar quase 300 dólares em barras de ouro Até aí e o transporte vem de onde? O transporte vai partir aqui da Blackwater, acho eu Ah, certo Ainda não sei muitos promenores, mas vamos até um sítio confidencial lá em Sandanis Tá bem, então olha-lhe se precisar de mais as duas mãos para o ajudar com isso É, vai depender é do número de pessoas que De xérifs que aparecerem para me ajudar no transporte Tá bom, tá bom Mas eu acho que vamos sempre aí uns 4 Tá bem, pronto, então olha-lhe depois informe-me se precisar de mais alguém Isso, sem problema Até isso lá para que horas é que isso vai acontecer? É assim, eu tenho aqui um problema Que assim, eu estou a comer agora uns ensopados Portanto, se calhar lá para as 9 Tá bem, certo Tá bom, pronto É, relaxo, o homem está doido Ai, Jesus Bom, está bem senhor, não se perante, olha-lhe obrigado Nada, esteja à vontade, senhor mão de vaca Mão de prata, homem Mão de prata Mão de prata Mas acho que nós precisamos dele para a cabana Eu vou, eu vou convosco Quer vir ao barracão? Não, mas eu vou atrás Sim, entra aí para dentro Está a ursos, vocês os dois entrem aí para dentro Meu Deus, eu sempre sabo que estavas de ir para trás Para trás, neste caso Não quer dizer nada Para trás, eu estou à frente Sim, estou se é que tu gostas de ir para frente Ó senhor Inácio, eu vou recomendar-lhe fazer uma coisa Diga É melhor ir lá mesmo para dentro daquela loja É, é, é Se o deus combater esse não se caga cá dentro É que com um urso naquelas paragens não é um bocado pego Eu não sei o que é melhor, um urso lá fora ou um urso cá dentro Olha, tu estás sem mandar-se a cais e ovelhas Eu, onde é que é isso? Eu, onde é que é isso? Também faz-me a tomar uma... Também faz-me a tomar umas árvores É para a porcaria dos cavalos Falei estúpidos É isso É como é que ele trata os cavalos, é igual também Igualzinho Pronto, vamos embora Bem, vamos por aqui Não há de ser nada Xerefe Ah Olhe Faça-me a favor Têjo-lhe Faça-me a favor Ah Ele já te respondeu homem Ah Puxa-me, puxa-me a doente Este, puxa-me a este adentador que eu tinha caído É pá, o que é que... O que é que se está a passar aí dentro? Só encosta, 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 encosta Encosta a carroça, encosta Ah Sim Não vou lá dentro, eu não vou lá dentro Oh homem, venha aqui ao meu lado, pronto Eu não vou lá dentro O homem O que é que se passar, Xerefe? O homem deve ter um... Um veado morto na barriga, oh caralho Xereo Estamos aqui que eu ilumino o caminho Cabem-te amadereço, tu és um bocado mal cheiroso Não estou nada mal cheiroso, não estou cheiroso mal Olha, aquilo não era o pomo ali atrás Era, era o pomo Oh Xerefe, o pomo aí não devia estar a passar agora O comboio, o comboio já passou, tem passado várias vezes Sei, isto é... estou posseçando o sol, achei meio doido e ainda não vi ele Eu não vi ele cair O comboio O onde? Está a passar Ah... Oh madeirense, deixa lá Oh madeirense, deixa lá Bem amigos, vamos entrar agora na selva Cuidado Cuidado Estamos agora no domínio dos ursos Isto de mania é nosso, isto é todo nosso Ora, já os estou a ouvir A sorte é que eles não atacam carroças Veiam, diga mais engraçabeis O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Os coletos aqui Os coletos Sim, esta zona aqui é um bocado perigosa Mas nós ao dia encontramos uma mulher sem pele Estava a ver por nada Estava a ver por nada Estou, 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 estou Estou, 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 estou Estou, 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 tu não ragudas, velho Isto, manda, deixa-te estar estendido Pronto, está aqui o barracão Que barracão é este? Olha, aparentemente é o nosso Ah! Está fechado Presta, não faz as chaves Sou a que faz a chave Abra lá isso Abra o que? Oh, Bosanza Afasta-se, é da frente Já abri, pá Não abres nada Fica para aí, Bosanza Eu tenho as chaves, oh nabo Como? Houve um homem que me deu Tenho que esconder melhor as chaves da coisa Olha, então o que é que se faz aqui? Olha, aqui Fabricam-se armas Ah, muito bem, se isso agora E para a polícia também, caso você precise dela Ah é? É, se precisar de comprar armamento nós arranjamos Oh diabo, isso era bom Armamento não digo, mas munição Ah, munição também arranjamos Quanto é que me faz a munição de rifle e daqui da shotgun? Adelian se trata tudo isso Mas se trata isto ainda funciona Porra a sério É só para malher-se Bem, a munição da rifleinhas Têm um custo Com os astras do trabalho Sim Têm um custo de... Porquê que tens uma fita de gaja na testa? Ah, ah, senhor Inácio deixa lá isso Desculpe, desculpe Isso não vale a pena Ah... Ah... Não, eu tenho que para aqui Eu tenho a certeza que tem que... Ele tem o papel todo embrulhado no bolso Não tem? Ou a mão de vaca Shhh, calma Eu tenho que para aqui, pera Caralho 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 Procure-se bem Eu tenho essa merda para aqui Caralho, eu tenho que fazer essa arraias Eu demorei a noite toda para fazer essa merda Para fazer cartazes Engano a mim justo E devem ter deitado essa luxa Caralho O que é que tu queres? Os preços? Sim Tá, pois os preços da munição também não os tenho anotado só das armas Pois, eu tenho anotado, para quê? Ah E tu já tem aqui 20 centímetros 20 dólares Um monte de papel e não encontro qualquer Não tomas a passar logo que eu vou lhe encomendar as caixas de... AIPA De escopeta De XOTGUN e 10 caixas de rifle, por favor 10 caixas de todas essas? Exatamente 10 10 Olha, escoopeta nós não fazemos Chupeta Escoopeta 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 Não faz, destas aqui Fazemos Opa isso? É de XOTGUN, qual escoopeta? Oh, 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 oh Mol de prata, como é que tu aturas o careca, pá? Não sei homem Olha, eu pergunto o mesmo todos os dias Eu tenho cabelo. Ah, Prata, abra ali o baú para todos os combater as nossas economias. Eu? Prata, tu és Prata. Quer que eu abra? Não! Deixa-te estar. Homem, saia daí. Eu abro, vou ajudar. Ah, parece muito bem as economias. Vai, vai, vai. A vontade. Pá, isso é muito trabalho. Mas onde é que eu te aponto das minicinhas? Não sei nem. O que é que eu tenho que fazer outra vez? Carro tudo bem. Carro tudo bem. Nós temos munição cá dentro, mas não chega para esta senhora. Não, 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 não chega. Eu depois a faço mais. Não, não, cai-nos. Não, mas depois entregue-me isso tudo uma vez. Sim, depois nós entregamos, senhora. Não, senhora. Fecha lá isso. Eu até posso pagar adiantado, se quiserem. Ora, se quiseres. Quanto é que é? 100 dólares. 100 dólares, ok, pronto. 100 dólares, não é? Sim, senhor. Se não me tivesse a enganar, eu vou pedir uma ordem ao Ministério para vos fechar a loja. Digo-te já. Enganar, pelo amor de Deus. E estou a fazer um desconto. Prata, não é verdade que estamos a fazer um desconto à senhora? Sim, sim, um desconto. Desconto. Tá, desconto. E oferecemos um Fakar. Prata, vá buscar um Fakar ao senhor. Está a falar sério? São 100 dólares. Pera lá, o Fakar está aqui dentro. Tenho que ir buscar o Fakar. Mas tem um Fakar. 100 dólares, mas tem um Fakar. Não, não. Cada bala de shotgun custa 10 dólares a fazer. Estamos lá homem. Cada caixa custa 10 dólares. Não, não. Cada bala custa 10 dólares a fazer. Estamos lá homem. Mas, nós temos um profissional para sair. Estamos lá o Fakar. Obrigado, olha. Já dá para abrir Maria. É um alce. Exatamente. E agora? Um alce, pois. E assim, 100 dólares porque nós estamos a fazer-nos conto. Não, não, não. Faça lá, mas é um preço a sério. 100 dólares. Homem, eu faço já... Pera lá, aqui ainda leva um alce. Olha, um alce. Um alce carnaval. Puta, é que isto é um alce, mas não é um alcezinho. Isto é um alcezão, puta. Eu não consigo matar isto com uma flecha. Eu acho que nunca tinha visto um alce no Red Dead, foi a primeira vez. O que é que é, gajo? O que é que se passa? Estou tentando acertar nos patos. Oh, mas ainda estão os patos. Olha, ainda leva aqui isto. Olha. Uma pele de alce. Oh, oh. Sou mão de vaca. Mas certeza que aquilo são 100 dólares? Oh, amigo. Pois eu penso que sim. Eu não tenho a certeza que eu não tenho aqui isto escrito. Então veja lá você os preços que isto... Oh, amigo. Eu não tenho os preços da munição aqui anotados. Está bem. Mas também ainda não tenho munição. Portanto, depois você vê isso. Está bem. Pois eu vendo. Está bem. Vamos embora. Eu levo de volta. Maderense. Anda lá. Vamos embora. Maderense! Amarre-os. Olha, amarre-os. Estava a sentir vibrações. Para mim está embruxado o homem. Olha lá. Vens. Não vens. Não vens a bem, vens a mal. Amarre-os. 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 Que? Espera lá. Eu já te solto. Ai. Amarre-os. 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 Ai. Não faltavas também. Bem. Ponham lá isto aqui. Ah, senhora, senhor. Eu não recebi a transferência. Ele não te pagou. Porquê? Porque ele não sabe se o preço é esse. Nem eu. Ele não sabe. Mas estou a duvidar da palavra de Maderense. Anda lá. Entrei dentro. Estou a duvidar porque tu tentaste me enganar com os Vitória há pouco. Eu já faço negócios desde que tenho... Estes tinhas o quê? Bastantes anos. Bastantes anos. Ah, pronto. Já há bastantes anos que eu faço negócios. E nunca me senti a ser tão insultoso doado. Para ver. Não estou acostado a brincar. Bom. Meus amigos. Espero que não encontremos nenhum urso. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Essas histórias. Se era um mercador de lhe meter caminho a um Winchester ilegal e mate-o logo. Sabes que as Winchesters são legais, não sabes? Ah, são. São. Estão na décima e campeã. Estão na décima e campeã. Estão na décima e campeã. Será possível. Não pode ser. Ok. Está falha a dar. Falha a dar. Falha a dar. O que se passa aqui? Eu conheço este sítio. Já estive aqui antes. Já estiveste aqui? Por aqui Esperem Por aqui Cuidado não caiam Então, o que é que foi? Está alguma coisa perto da carroça Já lá vamos Ai Preciso de subir É um homem Aquilo é um homem É Mas não consigo perceber o que é que ele está a fazer O Madeirense Não sei, eu trouxe os meus binóculos Quem é aquela pessoa em cima da pedra? Não faço ideia Vai lá tu que tu és mais forte que eu Espera Eu protejo-te aqui A Sou eu homem Onde é que ele está? Não sei, eu vi o Madeirense a correr nesta direção Ele disparou para mim O Madeirense? Não, o homem que está da pedra Ah, eu tenho um mau pressentimento em relação a isto Madeirense! Madeirense! Que nojo O que é que se passa? Que nojo Oh, valha-me Deus Madeirense! Madeirense! Onde é que estás? Achas que ele levou o homem? Não sei dele Oh, o homem levou o Madeirense Oh, valha-me Nossa Senhora Que agora precisas voltar-me isto Madeirense! Madeirense! Não encontre-me agora Não encontre-me agora Estou em agora Mr. Félix, obrigado pelos 10 paus, meu Tem que haver imagens, meu Obrigadíssimo Vamos voltar para a carroça Pois é o melhor Gosti! Não sou assíduo na tua Twitch Mas no Youtube, sim Espero que continues com o teu trabalho Obrigadíssimo, man Obrigado, obrigado pelos 10 euros, man Não sou um menor a quem estas a roubar dinheiro Justo! É uma luta que não estou a roubar Posso ver como era o homem? Acho que ele estava vestido de branco Sim, eu vi-o vestido de branco Obrigado, Félix Eu acertei um tiro no Madeirense E viste aquela mulher toda esventrada lá à frente? Sim Ok, vamos Passei um ensopado, sou bronco Nós tínhamos encontrado uma Uma mulher espetada num pau Um bocadinho mais acima No outro dia Mas estou a ver que está bonito isto É um alfale Isto é Isto é um posságio Hoje estou mesmo-a ver Hoje eu ainda vou ser assaltado Vou levar as barras de ouro todas Oh homem, e acho que é melhor cancelar Lá aquilo que me disse Não, não, não pode Não posso cancelar Depois se me dá família Breiroites Não, não, não.. Não me paga Como é que disse? Família Breiroites Quem que são esses? São uns que uns que de uma maçã lá de santa miss que me pagaram para levar as barras de ouro até eles ah certo do banco até eles certíssimo sei lá há uns tempos foram acusados de traficarem escravos e tudo veja lá pois essa malta lá do sul já se sabe como é que é epá não vejo homem em lado nenhum madarece madarece ah amigo ignacio acho que o melhor é ele deixar a molecula até é pelo simples não isso tudo não está bonito não sei agora só sangue ali esta terra é um pouco macabra depois eu também já vi que sim desculpe lá estou a comer o meu pão coma coma à vontade antes que lhe de alguma coisinha eu não queria vir aqui pera ai pode vir cá em cima vamos embora bem eu depois venho procurar uma aderência vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que é que está aqui? Ai, epa! Oi! Oh, viado! Não há terreno por aqui! Ai, minha Nossa Senhora! Não vou saber já lá, por onde é que nos leva? Oh, mãe do céu! Ai, ai! AAAAAAAH! 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 Foda-se! Oh, diabo! Oh, diabo! Oh, diabo! Carvalho! Tô! Oh! Tô! Oh, se você me... Oh, mãe! Oh, mãe do céu! Vou ter de o levar! Posso chegar ao mal de vaca, por amor da sata! Eu tava mesmo a ver, eu tava mesmo a ver que isto ia dar as deira! Oh, mãe do céu! Isto é um cavalo da carroça! É! É! Rui! Vamos lá até a Calmarina! A Calmarina trata de ti! Tu querias me matar? Sabes que isto é tentativa de suicídio de outra pessoa! Isto é tentativa de suicídio de outra pessoa! Só tu podes me matar! Nenhuma deirense, meu! Nem eu vivo! Nenhuma deirense, meu! Nem eu vivo! Este gás, meu! A sério! Mas agora... Porém podes de uma deirense, eu acho que o deixámos lá, meu! Foste raptado! O quê? Não sei de frente, viado! Ah, santo combadau! Ah, o que? Não sei de frente, viado! Deixe-me dar aqui uma cenoura ao bicho Não se aguenta Toma come o boi O boi é um cavalo Estamos a chegar, aguenta-te mão de vaca O gajo caiu tu Ai Estás melhor Ai O meu chapéu Ora sim também não pude trazer tudo Não é Ai O que é que aconteceu Inácio? O que é que aconteceu? Espanhar esta carroça ali pelo Coisa abaixo Tem uma deirense Não sei lá de uma deirense Só sobrou este cavalo Só segurou este cavalo Daqueles todos Só segurou mesmo esta Olha já vem o meu Woody Eu vou a procura de uma deirense Aquilo era um homem vestido de porco Qual homem vestido? Onde? Aquilo era um homem vestido de porco Passou agora aqui Espera lá homem Vamos embora Já lhe acertai vamos embora Vamos embora Tipo Edu Os Tipo Entra Para onde? Para onde é que ele foi homem? Não sei, ele deve estar aqui perto. Não desista homem! Não desista homem! E certo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 É pá... Oh, Gabs! Barras de ouro? Sim, não tenho dinheiro, só tenho barras de ouro. Nossa senhora... Anda, rápido! É pá, por amor de Deus, agora não tenho espaço. É pá... Bom... Espera. Aqui não eres el mejor lugar, tio. Eu sei, homem! Pronto, vamos agora. Vamos agora, rápido. Anda, rápido. Vou-te passar as coisas. Em Fort Riggs, disseste tu. Si, lo he visto em Fort Riggs. E achas que ele não lá está? Não lo sei. Vou-te dar as coisas de volta. Usman! Se me voltas... a trair... Eu vou atrás de ti, homem. E não vou sozinho. Quer dizer, as tuas coisas de volta. vai desaparecer, então. O que é que se passou? Temos que matar esse porco. Porquê? O que é que aconteceu? Porquê? O que é que aconteceu? Vamos a matá-lo e a hacer o lo que... eu vi... hecho... com os chicos de Valentine. Foste reputado? Oh my fucking god. Outra vez. Se encontrarmos o homem, o que é que lhe vais fazer? Lo voy a matar. Lo voy a sacar dedo por dedo, ojo por ojo. É melhor usar o meu arco. Aqui, dizes tu. Si. Onde? Yo lo he visto dentro de la casa. Dentro da casa? É melhor isto à frente. Onde? Parece que não está por aqui. Não. Perdóname, perdóname. Perdóname. Não. Ah! 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 Não posso deixar que tu me entregues por as autoridades. Pai, por Deus. Ninguém vai acolher a Alejandro Guzmán. Te digo. Pai, por Deus. Ninguém. Eu sei que não... Não pode ser... Mano, eu vou... Mas o que é que ele vai fazer, puto? Este cabrão da pizza, puto. Mas na próxima... Vamos para um sitio. Qual sitio, puto? Onde é que ele vai? Vamos para a minha casa. Lá te vou tratar dessa herida aí na cabeça. O que é? O que é? O que é, mano? Bem, vou ligar a história. Holy fucking shit. Já é a segunda vez que este caralho... Do Guzmán. Não, mas ora. Por que é que é que as barras de ouro? Eu te estando mirando estes dias. Trabajando no armamento. E nós dois poderíamos fazer coisas muito boas. Tô... 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 Eu vou contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa. Eu vou te matar a Albert Wallace. Um membro do governo de Valentine. Ele nos ha traído a todos, então não me ha restado mais nenhuma opção do que matar toda a gente em Valentine. Quando não sabe quem é o traidor, só te resta matar todos. Durante todos esses anos me refugiado em minha casa, a Gruta do Demônio, é um lugar seguro e onde certamente nós vamos falar um dia de estes, tu vai ser meu parceiro de negócios, porque se não, eu vou ter que matar o teu homem. O quê? Mas onde é que ele me está a levar? Qual o homem? Se me ajudas, tudo vai correr bem. Nosotros vamos quedar hielos de plata. Mas ele quer que eu o ajudo? Você não está a me levar para onde, puto? Mas, se tu não me ajudas, eu tenho que matar a pessoa que tu mais proteges, o Madeirense. O quê? O quê? Ele quer matar o Madeirense, mas ele quer que eu ajude a fazer o quê? Cabalho de merda, sempre comendo, comendo, comendo. Se parece com o hijo de puta de Sheriff. Sempre comendo, comendo, comendo. Não sabes o que mais te gusta. O que me gusta em ti é a tua capacidade de trabalho. Agora éramos atacados por um boom e fim de história. E eu hei ouvido que o Sheriff, hoje, vai a transportar mais de 30 barras de ouro. Saca as barras de ouro. Tienes que capturar o porco também. E terás a minha confiança. Capturar o porco? Quer dizer, tenho que fazer tudo. Tenho que apanhar o porco? Mas o que era a confiança dele? Eu era a tratar em minha casa. Na casa do... Na casa do demónio. O quê? Na casa do demónio? Puta, onde é que este gajo me vai levar? Pero não poderás contar nada a nadie. Mas onde é que ele me está a levar? Eu quero ir mejar. Posso ir mejar? Bienvenido ao inferno, mano de prata. Não é, puto. Isto é o Gams. Não é o Gams. Em vez de dizer, o Gams. Cabalho de mierda, cai a ti. Estão a dizer que ele está a ir. Bem, deixa-me mejar enquanto ele está a cantar. Acordar esta história. Me viram. Ah! Cabalho, cabalho. Onde te vai? Te vai se confundar. Muito bem, vamos Ah, é que estás gordo como um porco Tienes que parar de comer Esas coisas que te dan por el salão Bem-vindo ao inferno Esta é a minha casa A Gruta do Demônio Como é que este gajo me está a levar É na mina, a casa do gajo é na mina Ai minha puta A casa do gajo é na mina Ai meu deus Não ensinaste na cabeça Estou gordo Não tenho café, é puta Extrato de planta 37 Que confusão do caralho Aquilo queria me apanhar a mim Não era eu a ele A cena era ele apanhar-me a mim Mas eu apanhei o primeiro Eu apanhei o gajo primeiro Eu achei que ele ia meter uma bola na cabeça Então agora fiquei aqui estendido no chão Ai caralho É que eu tenho que me ir embora Não é que eu estou Não é que eu estou Assalto ao comboio O sheriff Hoje às 21 E havia estes amigos Será para o par Ah o farfax Onde é que eu estou Numa gruta no meio de nada Oeste Elizabeth Mano, este gajo não me queria deixar mais longe Guzmaaaan É preciso é que eu consiga sair daqui Ele deixou-te as armas Deixou-me com armas Deixou-me com armas Deixou-me com armas Tem a minha Winchester ainda Ele quer que eu assalto o comboio Estou a foder Mas que tenho que assaltar o comboio sozinho Os meus amigos Quais amigos Vem aqui da Strawberry Onde é que fica a garota dele Little Creek River É aqui para cima Mano, isto é um urso Mano, isto é um urso Mano, isto gajo deixa o meu pé de um urso Mano, está ali um urso. Isto gajo é maluco. Isto gajo é maluco, mano. Eu morro aqui. Isto é a casa do céu. Pronto, já sabia. Ai, o urso vem atrás de mim. Eu não acredito nisto. Eu matava o urso. Só que, pá. Não tenho coisa para isto. Bem, tenho que ir até Wallace. Bem, tenho que voltar até Blackwater. Será que aqui há bueda ursos nesta zona? Não tenho nada. Não tenho nada para tentar, não tenho nada. Não tenho nada para lá. Não tenho nada para lá. Não tem nada para lá. É isso aqui. É louco. Onde tem umaedeção, pelo menos MB. O RP daqui É aqui, aqui há um urso Aqui há um urso-algurus nesta floresta Neste lado do rio acho que não E há Ellie dentro Já estou a ouvir A linha do comboio finalmente Tem que ir até Riggs O Madeirense acabou de desaparecer Olha mano, estou tão lixado Agora como é que eu vou fazer isto sozinho Sem o Madeirense É que ainda por cima o game se marca misto Para uma hora em que eu não me posso Tenho que react até 10x chega Como é que é downkeep? É? Oh Gamers Imagina, se for lá para as 10x Se calhar já dá Depende a que horas é que vocês possam Mas amanhã às 9 para mim já era um bom dia 9, 9 e meia Mas eu já Oh Rafa, imagina bro Quem é que acha que anda a falar com o Nine Por causa disso mano Quero dizer Pode passar Para amanhã É? Depois eu falo contigo Eu já falo contigo Espera aí O que será que é feito? O que será que é feito? Agora não estou a procurar nada Agora estou a voltar a Blackwater Para amanhã Mano Ele acabou de me dizer que só liberta o Madeirense Pronto Mano o Madeirense está Deve estar tipo completamente lixado Bom, vamos ter que chamar os índios E há esse aí Taylor Eu sei, eu sei, eu sei Eu não sei se vou ver as primos hoje Não sei Pode-se ver Se conseguir vejo se não Ripe Bem amigos Grande abraço Portem-se bem Beijinhos A gente vê-se logo à noite Está bem? Adeus, adeus Até logo Adeus, adeus Ao fim da resina Goodbye Xau malta Grande abraço